Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, minha luz, seja minha salvação. Livrai-me do pecado, Senhor, que assola o meu coração e afunda a minha vida num vazio profundo. Senhor, fazei-me levantar, levanta a minha cabeça, ergue, indireita o meu corpo, Senhor, que eu possa me libertar das amarras, das injustiças, do pecado, da iniquidade. Livra-me daqueles que me odeiam, daqueles que me perseguem, daqueles que me armam ciladas, daqueles que me empurram sedutoramente para o pecado. Ó Senhor, o Senhor conhece o meu coração, conhece a minha inocência, a minha ignorância, conhece a minha incapacidade, mas também conhece as minhas virtudes. Conheces o bem que há dentro de mim, que o bem que há dentro de mim possa ser maior do que o mal que me invade. Volta-me a ser a criança que um dia fui, feliz, sorridente, a criança cheia de vida, cheia de pureza. Ó Senhor, que eu não seja confundida. Livra-me, Senhor, dos maus caminhos. Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero te amar, Jesus, eu quero te servir. Ensina-me a ter zelo pelas tuas coisas. Ensina-me a desejar estes encontros profundos contigo, Jesus. Ensina-me a agradecer. Ensina-me a orar. Ensina-me a te louvar, não somente com os lábios, mas com o coração. Cheio de alegria. Cheio de louvor e agradecimento. Jesus, livra-me das águas turvas. Livra-me dos peçonhentos. Livra-me do veneno. Livra-me das armadilhas. Derrama a tua misericórdia, Jesus, sobre mim e tira-me do abismo. Jesus, fica comigo. Jesus, pelo teu sacrifício. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos, vos louve por todos os séculos. Amém.